Foram oito meses de reforma e um investimento de 100 mil reais para que o centro de testagem e aconselhamento do Lira pudesse ser reentregue à comunidade. A unidade foi toda reformada, o prédio ganhou uma nova pintura, piso e teto foram trocados e dois novos espaços construídos para atender a população. Antes o CTA funcionava apenas como um centro para testagem, aconselhamento e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Agora também vai realizar serviços de prevenção combinada, incluindo vacinação e atendimento a pessoas que testarem positivo para HIV, mas ainda não apresentarem os sintomas da doença. Na sala de imunização serão disponibilizadas vacinas contra doenças como hepatite B e HPV. Três consultórios irão atender os pacientes com HIV assintomático. A unidade terá capacidade de realizar uma média mensal de 3 mil atendimentos. Além disso, a equipe multiprofissional do centro também irá para as comunidades. Essas atividades vão se intensificar. Já é uma prática e essa prática foi reconhecida pelo Ministério da Saúde. Escolheu o CTA do Lira para estar nesse projeto piloto de reorganização das diretrizes ministeriais. Então isso é muito importante. E isso só aumenta mais ainda a nossa responsabilidade. E essa responsabilidade vem depois como resposta de práticas mais intensivas. Por aqui nós teremos cerca de 3 mil atendimentos por mês. Uma das ações que são realizadas aqui é justamente o diagnóstico, o teste para diagnosticar a AIDS. Um equipamento onde nós teremos uma equipe multiprofissional com médicos, com enfermeiros, com psicólogos. Enfim, um equipamento muito importante que a Prefeitura de São Luís entrega para a comunidade, para a cidade de São Luís. De acordo com o último levantamento epidemiológico no Estado, realizado em 2016, foram notificados 1.387 casos de AIDS no Maranhão. Os homens estão entre os mais infectados pela doença, 884, contra 503 mulheres. A maioria com idade entre 20 e 34 anos. Mas a pesquisa chama atenção para o crescimento da doença entre os mais jovens. Não podemos deixar que esse assunto passe despercebido e que esse número continue crescendo. O que a gente quer de fato é a população saudável, não infectada e que por isso a gente também vai trabalhar o viés da prevenção muito forte em relação a infecções.